Olá amigos, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a resenha de hoje é de um perfume que mostra nitidamente que perfumes florais também podem ser mordidos por homens. Quem disse que somente mulheres que devem usar perfumes florais? Porque homens também não podem usar. Vamos lá, se vocês usarem uma conjectura entre notas cítricas, manjericão, coentro, flores brancas, rosas, juntamente com o fundo de um sandro, âmbar, descansando em cima de um patchouli, o que vai transformar isso. E também uma notinha fantástica que é o Ylang Ylang. Se vocês misturarem isso, vai transformar nessa maravilha chamada Profumo Ylang. Profumo Ylang. Esse perfume da minha ateliê Segal e Barute. Muito gostoso, muito fantástico. Lançado aí no ano de 2017. Pela perfumista aí, né? Famosa, a nossa querida, Ziba Segal. Então, esse perfume, gente, é um perfume muito, muito gostoso. Muito bacana, tá? Eu, semana passada, eu fiz uma compra e recebi ele também, né? Foi um brinde, né? Então, eu aproveitei e tive a noção, a iniciativa, de fazer aí a resenha dele. E tão gostoso que ele é. Eu confesso que eu achava que perfumes florais eram somente destinados para as mulheres. Não, tá bom? Vamos quebrar esse tabu aí. Então, homens, vamos quebrar aí, vamos deixar de machismo aí. E vamos aí começar a navegar aí na onda dos perfumes florais também. Que é fantástico, é bacana, tem história, né? Então, vamos lá. Vamos falar desse perfume maravilhoso, fantástico, que é o Profumo Ylang. Tá bom? Vamos direto, sem delongas. Vamos entrar nas notas aí de saída. Agora, as notas de saída desse perfume, muito fantástica, vai ter uma abertura cítrica, né? Uma abertura cítrica, deixando ele fresquinho, gostosinho, né? E também, juntamente, demonstradas aí com o coentro e também o manjericão. Então, de cara, logo que se borrifa na pele, que belíssimo de perfume, fantástico, maravilhoso. Já tem uma explosão cítrica aqui, né? Então, também tem aí umas notinhas aí do coentro e também do manjericão. Então, esse perfume, ele é oriental, amadeirado, floral e aromático, né? Então, segue essa vibe, esse caminho olfativo aí, tá? Delicioso. Fantástico, gente. Muito bacana. Logo que borrifa na pele, já dá pra sentir essas notinhas chegando aí. Manjericão, né? Também aí com coentro e também as notas cítricas. Certo, gente? Logo de imediato, já começa a entrar em campo, né? Brigando pra chegar em campo aí, as nossas notinhas florais do Ilang-Ilang. Também, né? De rosas. Tem o famoso lírio do vale. Gente, fantástico. Se vocês curtem perfumes com notinhas de flores brancas, o jasmin, trazendo toda essa maestria, né? Eu digo que quando a gente usa um perfume que tem notas florais, dá a impressão que a gente tá no jardim e bate aquele vento gostoso, vindo aqueles arames gostosos das flores. Gente, que barato fantástico, né? Como é que Deus é maravilhoso, dá a natureza pra gente tão magnífica, maravilhosa. Perfumada. Então, notas flores brancas, aromáticas, do lírio do vale, jasmin, temos rosa, né? E também do Ilang-Ilang, né? Vou deixar pra vocês aqui, pra quem não conhece, o Ilang-Ilang, né? Conhecido como canineta do Japão. Fantástico. Uma flor, uma planta, né? Que ela foi... Vem pro Brasil no ano de 1920. Daqui a pouquinho, vou falar um pouquinho, rapidamente, uma curiosidade sobre essa planta maravilhosa do Ilang-Ilang, tá bom? Vamos lá, da sequência aí, na pirâmide olfativa. Então, estamos nas notas do meio, né? Chegando em campo aqui, né? Já essas notas florais, deixando esse perfume gostosinho, fantástico. É assim, traz um frescor, ao mesmo tempo, uma doçura deliciosa, fantástica, tá? E agora, logo, passa um pouquinho de tempo, né? Digamos, em uma meia hora, mais ou menos, já começa a entrar em campo aqui, tá? Medidamente, as notas amadeiradas. Nós temos aqui notas de incenso, temos também o sândalo, temos as notas da resina do âmbar, que é muito gostoso, na perfumaria. Deixando esse perfume, né? Aquele toquinho gostosinho, docinho. Mas não preocupa que não é um doce enjoativo, tá, gente? É muito, muito bacana, tá bom? Então, essas notas amadeiradas, dando as mãos aí, né? O âmbar, sândalo, notas incensadas, também, eles dão as mãos para o nosso famoso patchouli, né? Eu amo patchouli na perfumaria, né? Deixando aquele toque gostoso, aquele toque canforado no perfume, né? Fantástico. Então, gente, esse perfume, assim, tá? Tem uma coloração dele bem bacana, meio amarelada, né? E meio caramelizada, né? Dá para ver que ele é bem concentrado. Ele é um parfum, tá bom? Muita concentração de óleos. Na minha mão, que eu acabei, eu borrei fé agora há pouco. E até agora está aqui. E essa parte brilhosa, onde está o perfume, é pura concentração de óleos. E outra coisa, antes que me perguntem, esse perfume, ele é um perfume, né, totalmente unissex, tá bom? Nada de ser um perfume feminino e somente masculino, não. Teve um vídeo que eu postei, que eu falei que eu amo perfumes que têm notas florais em conjectura, né? Ou seja, de mãos dadas para as notas amadeiradas. Isso faz com que o perfume seja rico, gostoso, aromático, sedutor, elegante, tá bom? Então, para mim, o perfumista ou a perfumista que tem esse dom de misturar notas florais, né? Frontais também, mas também aí essas notas descansando em cima de notas amadeiradas dão um casamento perfeito. E, ocasião, apesar de que ele tem essa abertura aí cítrica juntamente aí, né, logo em seguida já tem umas notinhas florais querendo entrar em campo de imediato, ele esse perfume já dá aquela vibe de seu perfume versátil, tá bom? Só que, dá um detalhe, devido a esse toque, esse fundo amadeirado dele, né? E é um perfume também bem resinoso, então, ele é um perfume que tem que ter muito cuidado ao usar no clima quente. Ele casa muito bem aí, se for usar, por exemplo, no outono, no inverno, né? Em climas a menos, também estamos aí num momento do... Hoje está um sol gostosinho aqui na cidade de Varginha, então, está fresco. Eu estou usando ele agora, na minha pele está dando, assim, uma performance muito boa, tá? Mas, a partir do momento que eu entrar no carro, tiver já, né, daquele... Daqui a temperatura mais alta, então, esse perfume pode mudar um pouquinho a performance dele. O que eu quero dizer com isso? Pode ser versátil, sim, mas não usem em locais abafados. Esse perfume, ele casa muito bem para aqui, mas a menos, por todo, por causa dessa nota do ilangue que tem aqui, do ilangue-langue. E também, pelo fato dele ser um perfume que tem um fundo amadeirado, certo? Mas, se você estiver, né, num clima gostoso, assim, e fresco, dá vontade de usar ele também, para ser o preço mais inversável, pode, sem o menor problema. Bom para o trabalho, bom também para encontro, não é uma bomba atômica, ele é bom para reuniões, tá? Então, quem tiver na sua volta, irá gostar perfeitamente, tá bom? É, projeção e fixação. Esse perfume, logo que se corriva, ele tem uma projeção aí, que vai projetando durante, mais ou menos aí, umas duas horas e meia, mais ou menos, tá? Como eu sempre falo, depende de pele para pele. Tá? Mas ele promete aí, ter uma abertura, ter uma saída, de mais ou menos, umas duas horas e meia, para três horas, no máximo, depende da pele. Pode ser que na sua pele, seja menos, ou mais, tá bom? Agora, fixação. Na minha pele, fixou o bonito, entre oito e nove horas. Na sua pele, pode ser que dure mais ou menos, tá? Só que também, por ser um perfume bem concentrado, pode ser que, se você usar, por exemplo, no clima a menos, pode ser que na sua pele, vai durar bem mais. Tem gente que fala que dure até dez, onze horas. Se vocês quiserem usar, para ser mais versátil, num clima um pouquinho mais quente, pode. porém, não espere uma fixação, é, de mais de oito horas, tá? Então, por isso, ele pode durar um pouquinho menos, mas sem perder a sua capacidade, sem perder a sua elegância, tá? Mas vocês verão que, se for usar no clima a menos, vai fixar muito mais, mesmo tendo notas cítricas, e também florais. Tá certo, gente? Então, é muito bacana, delicioso, fantástico, para quem gosta de notas florais, amadeiradas, com abertura cítrica, juntamente com o manjericão, com o entro aí, vai amar este perfume. Eu confesso, eu nunca conheci esse perfume, mas, na minha opinião, ele segue mais ou menos um pouquinho a vibe do Dark Rose, que é bacana também. Tá bom, gente? E eu aconselho, sabe assim vocês, conhecer esse perfume. Vou deixar aqui embaixo, aqui o link da TDA, e com certeza vocês irão se surpreender. Agora, vamos entrar, para encerrar o vídeo, nas curiosidades do Ylang Ylang. Então, amigos, o Ylang Ylang, na verdade, ele tem muita história, né? Ele tem tradição, ele é uma flor exótica. Então, o seu cultivo foi iniciado no Brasil em 1920. Começou-se, né, ser cultivado, ele é nativa do continente asiático, passando por Malásia, Indonésia, né? Então, tem muitos países do continente asiático que ainda cultivam, né, o Ylang Ylang. E no nosso país, que foi a partir de 1920, o seu cultivo local, aqui, é conhecido como Konanga, do Japão. Certo? Então, é uma flor bonita, tá aqui a foto para vocês verem, né? Ela é muito aromática. O que que ela tem? Porque é nela que ela é afrodisíaca. Então, de acordo com a tradição local da Indonésia, ainda, nas noites de núpcias, elas são colocadas na cama para poder despertar ali, exalar o aroma afrodisíaco, né? Como se fosse um viagra natural olfativo. E fazendo com que tenha atmosfera ali de desejo, né? Aquele desejo ali, quente, ardente, de acordo com a sua fragrância, devido a sua fragrância ali, animálica, né? Estimulante. Então, até o presente momento, na Indonésia, ainda é usado essa flor Ilang-ilang, tá bom? Ela é dada em árvores que pode atingir até 20 metros, também pode ser cultivada, né? Aqui no Brasil, nas suas casas, jardins, em vasos, ou então, também, no seu habitat natural, ela atinge até 20 metros de altura. Certo? Então, é bacana, até brinco o quê? Perfume que vão, né? Os perfumes que vão Ilang-ilang são perfumes que têm segundas intenções, né? Vão para encontros e também esse toque afrodisíaco, animálico, estimulante, causado aí pelo Ilang-ilang, né? Então, deixa que esse perfume seja sedutor, elegante, né? e com segundas intenções, tá bom, gente? Então, se vocês querem um perfume aí para esquentar o clima aí, qualquer perfume aí que vão Ilang-ilang, então, no caso, também, tá? Bacana. Pode aí, vocês homens aí, Profumo Ilang, uma ótima indicação para vocês. Esquece esse tabu de que flor é para mulher. Não. O homem também pode usufruir da flor na perfumaria aí, que é muito bacana, fantástico, tem história e também tem poder afrodisíaco, né? Bacana. Tá bom, gente? Espero que tenha gostado da resenha, né? E se inscreva no canal, deixe seu like e também tá aqui o site da Atelier Segal e Baruti para vocês entrarem e lá ver o trabalho deles, né? E quem sabe aí pedir de vocês aí esse perfume. Fantástico, bacana, eu indico sim. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Ótima semana a todos, que Deus abençoe vocês e até breve para mais uma resenha, se Deus quiser.